Oi gente, aqui quem fala é o Lucas E esse gráfico que vocês estão vendo na sua tela São dos três primeiros meios monetizados do canal Que eu utilizei o método deste cara lindo pra melhorar Se você quer ter um canal no YouTube e ainda ganhar dinheiro com isso Acesse o primeiro link da descrição Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais um react no canal E dessa vez a gente vai estar conferindo o nosso querido Okabe Arthur Lewin The beginning, after the end, alma de um rei do nosso querido Okabe Eu lembro que eu já conferi uma música desse personagem Mas já faz um bom tempo Eu confesso que eu não lembro muita coisa Sim, eu tenho uma memória péssima pra tipo animes que eu realmente não conheço Então pra mim vai ser praticamente tudo novidade Pode ser que no decorrer da música eu lembre daquela outra música E entenda um pouquinho melhor sobre o personagem Mas eu confesso que eu lembro pouquíssimas coisas Tanto sobre o personagem quanto sobre o anime Então praticamente vai ser tudo novidade pra mim Então segue meu editor no Instagram dele Ele é lindo e maravilhoso E ainda é cheiroso Então dá uma seguida lá, dá uma moral E se você não é inscrito nesse canal Se inscreve, seja muito bem-vindo E ativa as notificações pra receber vídeo todos os dias E se você já é inscrito Deixa o like porque ajuda muito na divulgação Beleza? Então... Preparadas senhoritas e senhoritas Então, bola com o Felipe Arthur Lewin The beginning of the end Alma de um rei do nosso querido Okabe Então... E se você gosta No cap de visual por destaque Cmh Nossa, muita gente Meu Deus Bora ver Música Música Caralho Caralho Música 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 Nossa, muito louco, mano Música 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 E olha essa edição, velho Que bagulho bonito da porra, hein, velho Música Minha alma é de um rei Música 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 E ele coloca aquela máscara lá E eu não sei se ele vai de lugar em lugar Tipo, libertando as pessoas Ou, tipo, destruindo os lugares Porque tem esses sistemas de dungeons Que eu confesso que eu não sou tão bem familiarizado ainda Porque eu nunca conferi um anime Ou uma obra que aborda esse tema de dungeons Eu já ouvi falar Mas eu não sei se é como se fosse, tipo Como se fosse, tipo, fases Ah, eu tô nessa fase aqui, eu vou passar pra aquela fase ali Ou se realmente é um mundo aberto Onde ele chega em determinada parte E aí ele entra dentro dessa dungeon Confesso que eu não conheço Mas parece ser interessante Eu não sei se existe um anime pra essa obra Eu acredito que ainda não Porque o pessoal sempre usa cenas de anime E isso foi algo que me impressionou bastante Porque a edição desse vídeo tá simplesmente maravilhosa Tanto que tinham várias pessoas na parte da edição Me desculpe porque eu não consegui ler Porque realmente eram muitas pessoas Mas ficou simplesmente maravilhoso Porque o trampo que esses caras tem que fazer Quando o trampo de edição é somente feito Através de cenas do mangá Cenas, né? O mangá Tipo, mano, é um trampo muito bem feito Fica sensacional Achei bem da hora essa música do Okabe aí Eu acho que ele conseguiu trazer bastante A essência do personagem Desde ele jovem Bebê praticamente Até ele jovem ali Ele lutando com aquela máscara Acho da hora Aquela máscara dele E pelo que eu entendi Um pau de Lucas traiu o Arthur Ai, 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 ai Lucas, não faz isso não Você queima meu filme, doidão Então é isso, senhores Lembrando que o terceiro link na descrição É o link do nosso vídeo do Okabe E se você puder deixar um like lá no vídeo dele Deixar um like aqui no meu vídeo É o melhor dos mundos E não se esqueça Se você já assistiu esse anime Comenta aqui Beleza? Então é isso Muito obrigado Valeu Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo